Olá, segundo ano! Então, meus amores, vamos lá? Vamos ao momento de muitas descobertas. Nossa aula de hoje é na área de ciências humanas e o nosso tema representando trajetos através de mapas mentais. E aí? Quem aí sabe o que é um trajeto? Quem já sabe o que é um trajeto? Quando a PRO fala aí representando trajetos, o que será um trajeto? E aí, segundo ano, o que é que vocês acham? Já conhecem, já sabem o que significa aí um trajeto? Será que trajetos fazem parte aí do cotidiano do segundo ano? Então, vamos ver? Você já sabe o que é um trajeto? Então, será que o segundo ano sabe o que é um trajeto? Vamos ver? Bom, a gente já começa com essa imagem, onde está representando aí um bairro com algumas ruas e a gente tem aí alguns estabelecimentos, né? Alguns pontos dessas ruas desse bairro. Então, a gente tem a escola, a gente tem a biblioteca, o supermercado, o banco. Mas o que é que isso tem a ver, PRO, com um trajeto? Então, vamos primeiro entender o que é um trajeto? Então, o trajeto é o caminho que percorrimos para chegar a um determinado lugar. Então, o caminho que nós percorrimos é para chegar em qualquer lugar. Nós chamamos de trajeto, tá? O caminho entre a sua casa e a sua escola, por exemplo, é um trajeto. Assim como o caminho entre a portaria da sua escola e a sua sala de aula, também é um trajeto. Ou seja, existem aí os trajetos que são mais longos, né? Por exemplo, o caminho que eu preciso percorrer para ir de um bairro a outro, em Feira de Santana. Então, esse caminho, esse trajeto, é um trajeto mais longo, porque eu estou indo de um bairro a outro. Mas existem também trajetos mais curtos, muitas vezes até dentro do próprio prédio que você está. Então, o caminho, por exemplo, quando você pede a sua professora para ir ao banheiro, você está lá em aula, na sua sala de aula, e você precisa ir ao banheiro, que você levanta a mão e pede a sua professora. Então, esse caminho que você percorre da sua sala de aula até o banheiro, também é um trajeto. Um trajeto ali mesmo, dentro do prédio onde você está, do prédio da sua escola. Um trajeto mais curto, tá? Então, quando a gente olha novamente a imagem, a gente entende que aqui a gente tem vários trajetos, tá bom? Então, por exemplo, se eu quiser sair de um ponto a outro nesse bairro, eu estou aí percorrendo um trajeto, tá? Como assim, pró? Se eu estou aqui no banco resolvendo alguma coisa, eu olho para o meu relógio e vejo que já está na hora do almoço, não vai dar tempo eu ir em casa almoçar, eu vou ter que almoçar no restaurante. Então, esse trajeto, esse caminho que eu faço do banco até o restaurante é um trajeto. Se eu precisar sair da escola, por exemplo, a turma está lá na escola, lá onde está passando a seta da pró, a escola. A turma está lá assistindo aula de ciências e a professora vai precisar levar lá no zoológico para ver alguns animais que a professora já estava apresentando na aula de ciências, ó, também é um trajeto um pouco maior do que esse trajeto do banco para o restaurante, tá? E existem os trajetos aqui mesmo dentro do próprio prédio. Então, muitas vezes, ó, está aqui no banco resolvendo alguma coisa e fala, você vai ter que ir lá conversar com o gerente. O caminho que você percorre do local onde você está no banco até a sala do gerente do banco é um trajeto, tá bom? Conseguiram perceber que só aqui, nesse bairro, nessas ruas, nesses pontos, tá? Teatro, cinema, shopping, tem vários trajetos possíveis? E aí, você é bom de trajeto? Será que você é bom de trajeto? Então, aqui, segundo o ano, essa atividade está pedindo para a gente levar, né? Está falando que Fabiana está no ponto 1A e quer chegar até a bola. Então, qual é o trajeto que ela fará? Antes da gente percorrer aí esse trajeto junto com a Fabiana, deixa eu mostrar para vocês, tá? A gente chama essa representação aqui, segundo o ano, desse quadrado com os quadrados menores dentro, nós chamamos de malha, tá? Essa malha aqui está representando um determinado local, pode ser um bairro, pode ser uma cidade. Então, aqui vai ser, ela vai fazer um trajeto de um ponto a outro, tá? Essa malha, ela está representada, ó, nas colunas por letras, ó. Então, essa daqui é a coluna A, essa é a coluna O, B, coluna C, coluna D. E também temos as linhas, linha 1, tá? As linhas estão representadas por números. Então, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Então, ela vai fazer um trajeto, Fabiana, vai fazer um trajeto dentro desta malha que está representando aí um determinado, né, bairro. Então, o que é que a atividade, né, o probleminha que é do segundo ano agora? Ela está exatamente aqui, ó, no 1A. Ela está no ponto 1A. Olha lá, o número 1 e a letra A. Então, ela está aqui e ela precisa chegar até a bola que está aqui, tá? Lá no 3D. Então, como é que a gente pode fazer, Pró? Olha lá. Se ela está no 1A, existem aí dois caminhos possíveis, né? A Pró trouxe um para vocês verem. Depois, a gente vai tentar descobrir qual seria o outro. Então, o caminho possível seria ela ir para o quadrado ali, número 2. Depois, ir para o quadrado número 3. Depois, ó, ela virar ali para a direita, tá? E caminhar, ó, para a frente até chegar na bola. Então, esse é um trajeto possível, tá? Ela caminhar ali, voltando e virar para a direita dela. Existe um outro caminho possível ali. É se ela, ao invés disso, seguisse em frente, ó, lá para a letra B, depois a C, depois a D e depois, ó, virasse para a direita dela e descesse, tá? Então, existem dois trajetos possíveis aqui, certo? Muitas vezes, em algumas situações do nosso cotidiano, a gente também se depara com alguns... A gente vai para algum lugar que tem vários trajetos. E aí a gente pode escolher qual é o melhor, qual é que a gente vai chegar mais perto, qual é que oferece menos perigo. Muitas vezes, a gente tem um trajeto que é mais longo, mas às vezes é um lugar que não tem calçamento. E aí a gente pode cair e se machucar. Muitas vezes, no período de chuva, pode alagar. Então, a gente pensa mesmo, é melhor ir por outro trajeto, fazer um trajeto mais longo. Enfim, muitas vezes, né, você indo para a sua escola, você tem vários trajetos para ir da sua casa até a sua escola, tá? Que foi o caso de Fabiana, que ela tinha dois caminhos possíveis para sair aí do ponto que ela estava e ir até a bola, tá bom? E nós já falamos um pouquinho, né, sobre esquerda, direita, frente e trás. Então, quantas vezes, né, caminhamos para frente, para esquerda, para direita, para frente e para trás. Quando Fabiana estava aqui, traçando o caminho dela para chegar até a bola, quantas vezes, né, ela caminhou, olha lá, ela estava no 1A. Ela caminhou, olha, para frente, depois ela virou para a direita, olha, aqui é a direita dela. Então, observem, a gente, muitas vezes, no nosso trajeto, a gente utiliza, a gente precisa usar, né, ver. Eu vou virar esquerda, eu vou virar direita, eu sigo em frente, eu vou para trás, eu vou para frente. Então, são posições aí que a gente precisa lembrar quando a gente fala de trajeto, tá bom? Porque muitas vezes, se a gente entrar, né, na direita, a gente vira à esquerda, a gente sai, muitas vezes a gente sai do nosso trajeto, tá bom? E durante o nosso trajeto, olha lá, nós temos os pontos de referência. O pró, e o que são pontos de referência? São pontos que utilizamos durante o trajeto para facilitar a nossa localização, tá? Esses pontos aí, eles podem ser naturais ou construídos. Então, por exemplo, você sai de casa até a sua escola. O que é que você vê no caminho que você faz, né, no trajeto que você faz da sua casa até a sua escola? Que são pontos de referência, que você olha e você fala, não, eu estou realmente perto da minha escola, porque eu estou vendo, ó, de repente, é um posto médico, tá? Por exemplo, a escola onde eu trabalho tem um posto médico bem em frente, então, não tem como, né, mesmo para quem está chegando pela primeira vez, quem nunca foi no prédio da escola onde eu trabalho, se ele receber essa orientação, olhar a escola em frente a um posto médico, quando ele chegar no posto médico, ele vai ver que a escola, né, que ele chegou no local certo, porque a escola está ali, próxima. Então, existem vários tipos aí de pontos de referência, eles podem ser construídos ou naturais. Então, o que são pontos de referência naturais, pró, são aqueles pontos de referência que não foram construídos pelo homem. O que é, por exemplo, pró, nós não temos aqui em feira, mas o ponto de referência pode ser uma praia, tá? Então, por exemplo, um aluno que estuda lá em Salvador, Salvador tem muitas praias, né? Quem já foi nas praias de Salvador, coloca aqui para prover. Então, um aluno que estuda lá em Salvador, que mora lá em Salvador, que a escola dele fica próxima ali, né, da região, que tem praia, e ele nunca foi na escola, ele é novo na escola, ele recebeu uma orientação, ó, você vai caminhar até chegar, você vai ver a praia, quando você vê a praia, você vira ali à esquerda, já chegou na sua escola. Então, a praia é um ponto de referência natural, um parque, uma área verde, é um ponto de referência natural. Existem também os pontos de referência, ó, construídos, aqueles que foram construídos pelo homem, que pode ser o quê, pró, pode ser ali, ó, uma praça, tá? Embora a praça, a gente tem também vários elementos naturais, né, tem plantas, tem árvores, mas a praça, ela precisou ser construída ali, não é? A estrutura da praça. Então, a praça é um ponto de referência construído, é um hospital, um posto de gasolina, tá? É a rua, quando eu morava em Salvador, a rua onde eu morava, tem um posto de gasolina bem na entrada, era o nosso ponto de referência. Toda vez que a gente comprava alguma coisa para entregar na nossa casa, a gente sempre botava como ponto de referência, né? Posto de gasolina, e aí falava o nome do posto. Pode ser uma farmácia, enfim, são elementos aí que foram construídos, né, pelo homem, tá bom? Então, e aí a gente tem aqui, ó, alguns exemplos do ponto de referência. Uma escola, tá? De repente você tá fazendo um trajeto, a Pró tá falando aqui de trajeto, né? Você tá indo pra escola, mas você de repente tá indo pra um outro lugar, e o ponto de referência é justamente uma escola, tá bom? Olha lá, um hospital, um restaurante, tá bom? Então, são exemplos aí de ponto de referência. E a Pró trouxe, né, falando mais um pouquinho aí sobre os pontos de referência naturais. Olha lá, mais exemplos, né? Uma praia, um parque, um rio, tá? Uma lagoa, certo? E alguns exemplos de pontos de referência construídos. Um viaduto, um hospital, uma praça. Olha lá. A praça, um parque, tá? E aí a Pró trouxe agora um desafio aí para o segundo ano, tá? A gente vai ver como foi que essa turma ajudou o palestrante e depois a Pró quer saber pensando aí na sua escola. Como você faria para ajudar aí a pessoa que chegou na sua escola, tá bom? Então, vamos ler. A escola de Laysa recebeu um palestrante e como o prédio é muito grande, ele recebeu as orientações de como ir da portaria até o auditório por escrito. então, nessa escola que é a escola de Laysa teria uma palestra, essa palestra seria no auditório, mas o palestrante não conhecia a escola, então ele recebeu a orientação. Quando você chega na portaria, para você chegar no auditório, você vai fazer o seguinte trajeto e ele recebeu por escrito. Vamos ver? Ao chegar na portaria, olha lá, siga em frente, vire à primeira esquerda, suba as escadas e siga pelo corredor. Entre na terceira porta à sua direita e chegará ao auditório. Então, esse palestrante recebeu essas orientações aí por escrito em forma de texto. Essas orientações, esse trajeto também poderia ter sido desenhado, não é fazer tipo mesmo um mapa, tá? Fazer aí, né, orientar ele em forma de desenho. E aí, a pergunta que a PRO quer deixar para vocês, né? Se chegasse hoje um visitante na sua escola, como é que você ajudaria? Se ele quisesse ir lá da portaria até a sua sala de aula e ele não conhecesse aí o prédio da sua escola, quais orientações você daria para que esse visitante chegasse aí, né, da portaria da sua escola até a sua sala de aula? ou em forma de texto ou em forma de desenho? Como é que você orientaria aí esse visitante para ele não se perder, para ele não ir para a sala errada? E aí, comenta aqui porque a PRO também quer saber, tá bom? Bom, olha lá, Lucas está indo da biblioteca até o teatro, então a gente agora vai ver um trajeto, lembrando, tá? Segundo ano, a PRO trouxe aqui um trajeto, tá? É possível que existam outros trajetos dentro desse mesmo bairro, certo? mas a PRO trouxe um trajeto e a gente vai resolver, tá? Ver esse probleminha aqui. Então, Lucas está indo da biblioteca até o teatro, tá? Nesse bairro, essa imagem é a mesma que a gente viu lá na frente, tá bom? Se ele seguir em frente, quais pontos de referência ele encontrará pelo caminho? Então, a gente vai tomar como exemplo aqui esse trajeto dele seguindo em frente, mas se fosse, né, como a PRO falou, como existem aqui outros trajetos possíveis, tá? É possível que ele encontre, né, se ele seguir por outro trajeto ele encontre outros pontos de referência. A gente aqui vai ver os pontos de referência considerando que ele vai seguir em frente, tá bom? Se ele, por exemplo, virar à direita, ele vai pegar ali um outro trajeto que ele vai passar por outros pontos de referência. Então, vamos ver. Ele está na biblioteca que é esse prédio aqui, ó, onde está passando o ônibus, tá? E ele vai até o teatro. O teatro está nessa outra parte aqui, olha lá. Então, seguindo em frente, ó, ó, ele passa pelo banco, zoológico, cinema e restaurante até chegar ao teatro, tá? Se ele tivesse, ao invés de seguir em frente, ele virasse à direita, ele passaria por outros pontos de referência, supermercado, a escola, o hotel, passaria aí por trás do shopping, olha lá. Então, existem aí dois percursos, né? A gente conseguiu ver dois percursos possíveis com pontos de referência diferentes. Então, observem que também os pontos de referência vão mudando conforme a gente vai tomando aí um trajeto diferente, tá? De repente, você indo aí para a sua escola, você vai por um caminho que você encontra sítios, né? Principalmente quem mora aí na zona rural, nos bairros rurais, você encontra sítio, você encontra rio, você encontra aí elementos mais naturais. Se você pegar um outro trajeto, de repente, você já encontra, né? Supermercado, posto de saúde, você já encontra aí outros pontos de referência construídos, tá bom? E vocês sabiam que para facilitar a nossa localização também, né? Existem as placas de localização, então, as ruas, elas vêm aí, né? Com as placas, essas placas podem estar em postes, como a Pro colocou aqui na imagem, tá? Elas podem estar ali fixadas em postes ou muitas vezes podem estar mesmo nos muros das casas, né? Principalmente as casas que ficam mais na esquina da rua. Então, essa placa tem ali, ó, o nome da rua, algumas podem vir até com o nome do bairro também e o CEP, tá bom? Então, aqui em Feira de Santana nós também temos essas placas, tá? Com o nome da rua, onde a gente também pode estar se localizando por ali, tá? Para a gente saber se a gente realmente entrou ali, né? no local onde a gente queria estar. É muito comum às vezes a gente receber orientações, a gente está indo para algum lugar e aí a gente recebe a orientação, olha, siga em frente até chegar na rua Itajaí, que é a rua que está com o nome aqui na placa. E como é que eu vou saber que eu segui em frente e cheguei na rua Itajaí? Eu cheguei em uma rua. E será que é a rua Itajaí? Então, para eu ter certeza, eu olho a placa que está ali, tá bom? E a gente tem, né, outras formas também de se localizar. A gente sempre vem falando sobre isso nas aulas, sobre a questão do avanço da tecnologia. Certo? Então, quando a gente fala de localização, também não é diferente. Antigamente, quando a gente ainda estava com a tecnologia nesse processo de avançar na realização de pesquisas, como era que as pessoas se localizavam para antigamente quando a gente ainda não tinha internet. Então, as pessoas costumavam se localizar utilizando os mapas, tá bom? Então, era muito comum as pessoas, né, quando iam viajar, comprar ali o mapa do lugar que elas estavam indo, para conseguirem se localizar. E também, né, contar sempre com a ajuda das pessoas que moravam naquele local para dar orientações, né, de trajetos. Hoje, a gente tem aí, com o avanço da tecnologia, a gente já tem os mapas virtuais. Inclusive, também nós já temos, né, o GPS, que também é a localização ali em tempo real. ele vai indicando, né, o GPS indica quais direções você deve tomar para chegar no local onde você quer ir. Então, a PRO trouxe aqui como exemplo, olha lá, o prédio da Secretaria Municipal de Educação, tá? Que fica ali na Avenida Getúlio Vargas, tá bom? Então, a gente colocou aqui, ó, o nome, né, no Google Maps, que é um recurso aqui, né, do Google, tá? A gente colocou ali o nome do local que a gente quer ir, tá? E ele abriu aqui o mapa. Inclusive, é possível você ver, né, os prédios, tá? Você pode abrir mais a imagem para conseguir ver os prédios, é possível, né, ver a fachada do prédio, tá? E aqui, no próprio Google Maps, ele tem essa opção também do GPS, que é quando, ó, a gente entra aqui nas rotas e aí ele vai começar a orientar do ponto onde você está, como é que eu faço para chegar até a Secretaria de Educação? Então, ele começa a te orientar qual é a avenida que você tem que pegar, funciona basicamente igual aquele GPS, né, quando a gente pega aí carro de aplicativo, tá? Que ele vai orientando ali ao motorista, né, vire à direita na avenida João Durval, vire à esquerda na avenida Getúlio Vargas. Então, a gente tem essa opção aqui em rotas e a gente tem outras, né, outras opções aqui, como enviar para alguém, ó, o celular, tá? Para que essa pessoa consiga chegar, compartilhar em outros meios, tá? Como, por exemplo, por e-mail, certo? A gente também tem aplicativos que a gente pode baixar no celular que também trazem essa orientação, como o Waze, eles também ajudam aí nessa orientação, tá? Para a gente chegar aí a determinados lugares. E aí, a Pro agora vai até mostrar para vocês, deixa a Pro compartilhar aqui a tela para vocês verem, ó, que a Pro já deixou até aqui prontinho só para a gente ver. Olha lá, aqui a gente tem, a gente está compartilhando com vocês o mapa, tá? Do Centro de Cultura e Arte Maestro Miro, tá? Então, a gente colocando, a gente abrindo o Google Maps, colocamos aqui e aí a gente tem várias opções, então a gente pegou aqui um formato de mapa mesmo, ó, como é que eu sei, Pró? Tem o nome das ruas do entorno, observem, é, a gente tem as ruas do entorno, certo? Então a gente tem aqui, olha lá o Maestro Miro, sempre aparece, né, quando a gente clica em cima do local onde a gente deseja ir, sempre aparece, né, uma imagem, aqui no caso, apareceu a imagem de um espetáculo. Se a gente trocar aqui a forma de visualização, colocar, né, para visualizar as ruas, a gente consegue ver inclusive a fachada do prédio e a gente aqui, nesse formato de mapa, a gente consegue ver, ó, as ruas, né, do entorno, tá? Olha lá, Macara, Cerqueira, tá? A rua Itacarambi, que é a rua que está o Maestro Miro, outras ruas em volta e a gente consegue ver até alguns pontos de referência também, ó, Rios Delicatessen, Palmas Luz, né, que é uma loja que vende materiais elétricos, uma academia que tem próxima, tá? Então a gente consegue ver até, é, a gente consegue ver até os pontos de referência. tá? E, como a Pró já tinha dito, olha lá, algumas informações, né, que a gente pode colocar, é, a gente pode estar enviando esse endereço e aparece aqui também, ó, o endereço completo, o telefone, então muitas vezes se você tiver dúvida, você pode pegar o telefone aqui, telefonar, né, ó, eu não entendi, eu olhei aqui o mapa, mas eu não entendi, como é que eu faço para chegar até aí? Então a gente tem algumas informações que o próprio Google Maps traz aqui, tá bom? Então deixa para voltar para a gente continuar. Bom, então vamos lá, vamos ajudar Letícia? Letícia está dirigindo o carro vermelho, ela mora na rua da alegria, então olha lá, para chegar até a sua casa, será que ela deve virar à direita ou seguir em frente? E aí, ela está dirigindo o carro vermelho e ela mora na rua da alegria, e aí, para chegar à casa dela, ela deve, ó, ela vai ter que virar, né, na próxima rua à direita e voltar, porque ela já passou aqui, né, passou um pouquinho, Letícia, ela poderia, ó, como ela esqueceu de virar, ela poderia seguir em frente e voltar, tá, olha aqui, olha onde ela está, ela vai ter que entrar na rua da amizade, voltar por trás para ir para a casa dela, tá, é, para ir para a casa dela, porque ela deveria ter virado logo aqui, então Letícia, ela esqueceu o trajeto que ela ia fazer aqui, vocês perceberam? Então ela vai ter que dar uma volta agora no quarteirão, quantas vezes, né, a gente está caminhando e a gente, ó, era para eu ter entrado aqui nessa rua, acabei esquecendo, vou ter que dar, uma volta aqui, né, então a gente tem que estar atento quando a gente faz esses trajetos, porque muitas vezes a gente esquece, né, onde é que a gente deveria entrar, principalmente quando é um lugar que a gente ainda não conhece. Então, segundo ano, vamos agora brincar de detetive, então, como é que a gente vai brincar para, olha só, a gente tem aqui a representação de um bairro, esse bairro tem algumas ruas, olha lá, Avenida Serelé, Rua do Sorvete, Rua da Alegria, Rua do Biscoito, então, a gente vai ler aqui para a gente ver o que é que esse probleminha quer. Sandra mora na, em qual bairro Sandra mora? Siga as pistas e descubra. Sandra mora na segunda rua, à esquerda da rua Serelepe, tá? E os pontos de referência da sua casa são a escola e o campo de futebol. Então, se é a segunda rua, à esquerda da Serelepe, nós vamos seguir até a Serelepe, olha lá, em frente, e à esquerda, a primeira, olha lá, é a rua do Biscoito. Será que é essa? Não pode ser porque essa não é a segunda rua, essa é a primeira e outra coisa. O probleminha que diz, né, que ele tem, a rua dela tem pontos de referência, que é a escola e o campo de futebol. Aqui tem escola e campo de futebol? Não tem, então a gente continua seguindo, olha lá, apareceu outra rua aí à esquerda que é a rua do Sorvete. Se a gente olhar, a gente vê aqui, olha, o prédio da escola e também o campo de futebol, tá bom? Então, Sandra mora aí na rua, na rua do Sorvete, tá bom? Então, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Então, as recomendações que eu sempre deixo aqui no final da aula, tá? Se ficou alguma dúvida sobre essa aula, corre lá na playlist do segundo ano, no canal da Secretaria de Educação no YouTube, tá bom? Assiste a aula novamente ou então você pode anotar suas dúvidas e perguntar ao seu professor na escola, tá? acerta o segundo ano, um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!